Fala galera, como prometido aí mais uma música aí, Léo Santana, Taco Taco, vem! Fala galera, como prometido aí, Léo Santana, Taco Taco, vem! Fala galera, como prometido! Fala galera, como prometido aí, Léo Santana, Taco Taco, vem! Fala galera, como prometido aí, Léo Santana, Taco Taco, vem! Fala galera, como prometido aí, Léo Santana, Taco Taco, vem! Fala galera, como prometido! Fala galera, como prometido aí, Léo Santana, Taco Taco, vem! Fala galera, como prometido aí, Léo Santana, Taco Taco, vem!